A vitória de São Paulo sobre o esporte no último sábado teve um sabor especial para o atacante Juan. Ele faz parte do elenco sub-20 do Tricolor e teve uma nova oportunidade no time principal e ganhou alguns minutos no Manubi. Foi o primeiro jogo dele no estádio São Paulino no Profissional. Juan é um dos destaques da equipe sub-20 dirigida por Alex. Nessa temporada ele fez 19 jogos com 10 gols anotados. No Brasileirão, competição que o São Paulo foi vice-campeão contra o Internacional, ele jogou 15 vezes com 9 gols anotados. Já no Paulistão foram 4 jogos e um gol feito. Diante do esporte, o centroavante entrou aos 52 minutos do segundo tempo e ganhou alguns minutos no Manubi. Nessa temporada ele já havia atuado contra o Juventude em Caxias do Sul, quando jogou por 32 minutos. Em 2019, Juan estreou nos Profissionais do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o CSA. Na ocasião ele participou de 52 minutos. Na base, Juan venceu no titular de Alex, desbancando até mesmo a contratação badalada de Facundo Milo, que briga por um espaço no elenco. Juan está no São Paulo desde 2019, quando foi contratado da União Barbarense. A goleada sofrida para o Flamengo trouxe consequências ao São Paulo, um dos jogadores marcados pela derrota por 4 a 0 ao perder a bola. No lance do primeiro gol do Flamengo, anotado com menos de 30 segundos de jogo, Lisieiro não atuou sequer um minuto desde a derrota no Manubi e viu Nestor se estabelecer como titular da posição nos últimos jogos. Depois da derrota contra o Flamengo, Lisieiro permaneceu no banco de reservas nos duelos contra Palmeiras, Atlético Paranense e Sport. De titular absoluto e com recorde de participação no ano de 2021, como profissional de São Paulo, o volante voltou a ser opção de Rogério Ceni ainda sem entrar em campo desde então. Nesse período, Nestor se estabeleceu na posição. Lisieiro vive a temporada com mais jogos desde que subiu ao profissional. Depois de permanecer sete meses afastados e voltar em abril durante o começo do trabalho do técnico Crespo, o meio campista jogou 46 partidas em 2021, 27 delas pelo Brasileirão e foram dois gols anotados no período. O meio campista começou a era Ceni como titular e começou jogando as primeiras cinco partidas sob o comando do ex-goleiro. Contra o Flamengo, viveu uma tarde ruim assim como todo o elenco São Paulino. A partir da goleada sofrida, Ceni optou por escalar o meio campo mais leve no clássico contra o Palmeiras, com Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara no setor. Deu certo, a vitória veio e o técnico manteve essa base nos dois últimos jogos. Nesse período de três jogos, o São Paulo somou sete pontos, não sofreu gols e respirou no Brasileirão. Provavelmente com o Nestor, Sara e Igor Gomes no time titular, Ceni começa a ensaiar o São Paulo para o próximo jogo contra o Grêmio. O empresário de Benítez, Juan, desembarca na próxima sexta-feira em São Paulo para definir o futuro do Meia, que já tem uma reunião marcada com o Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo. Mas o Santos resolveu entrar de vez na briga pelo argentino. O blog do Nicola já havia revelado, dias atrás, a vontade do Santos em atravessar um possível acordo entre São Paulo e Independente, donos dos direitos econômicos do Meia. Agora, a ideia é se reunir com o Juan antes da reunião com o São Paulo, no Monombi. A intenção do time argentino era vender Benítez por 3,2 milhões de dólares, ou quase 18 milhões, por 65% dos direitos econômicos, como consta no contrato de empréstimo com o Tricolor. O problema para o São Paulo e para Santos é o mesmo, a falta de dinheiro. Ambos querem o Meia por empréstimo. Mas até para a sessão temporária, o Independente quer dinheiro. O atual empréstimo para o São Paulo custou 300 mil dólares, ou quase 1,7 milhões de reais.